Aí, é o Zuzú, é o Zuzú, é o Zuzú, é o Zuzú. Olha, 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 voilà, olha Zuzú, olha Zuzú, olha Zuzú, olha Zuzú, olha Zuzú, olha Zuzú, olha Zuzú. Zuzú, 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 bebeleza. Ó, todo político vem aqui e o Morgado faz perguntas coerentes que sempre é a mesma. Eu? Eles não sabem responder, você vai gostar. Segura o fundão. É a história do maior fundo eleitoral das eleições municipais. Sabe qual que é o valor? Qual? 5 bilhões de verba aprovados. O TSE definiu quanto cada dos 29 partidos vai ter direito para gastar para fazer campanhas de candidatos à prefeitura e vereadores. O PT e o OPL se uniram no Congresso, a turma se uniu, para defender o valor e acabaram ficando com a maior parcela dessa divisão. O partido do Bolsonaro vai ficar com 886 milhões e a legenda de Lully vai ficar com 619 milhões. Você sabe que o Brasil é o país que é líder no ranking mundial de uso do dinheiro público para o financiamento de campanhas. Aí eles votam igual. Uma média de 2,2 bilhões. Aí é tudo, brother. Essa foi uma discussão recente, inclusive no Rio Grande do Sul, se esse dinheiro poderia ser destinado para a tragédia. E a turma gosta de usar para recursos próprios. Claro, lógico. Precisa feita a campanha. Quando você fala em questão de um político, ele fala ah, não tem como correr se não tiver o dinheiro também. Então, como os outros têm, mas eles se uniram. Não dá para lutar uma guerra usando um estilingue. Não é uma coisa que dá. É a pauta que unifica o Brasil. É a pauta que unifica o Brasil. E a gente se matando pelos políticos. Você brigando com os seus irmãos. Sendo na manifestação. No grupo do WhatsApp. Teus amigos. No grupo do WhatsApp que acabou. Até o time de futebol. Sim. Tinha um time de futebol que se jogavam juntos, estavam nisso aqui. Já era. Um é bolsonarista, outro é mentista que saíram na porrada. Não se encontram. Não se encontram mais. E o churrasco do fundão. Aquela braminha. Putz, que coisa boa. Só que na hora. Na hora. Na hora. Do fundex. Do fundex. Do fundex. Todo mundo quer colocar. Eles estão todos abraçadinhos. É o churras do fundão. Frente amplo. E o nosso fundão que fica ferrado no final. Aliás, bicho. Aliás. Você sabe que eu sou de São Manuel. Sim. Eu tenho um amigo lá. Lá tem muito sitiante. Tá. E o amigo meu. Inclusive ele mandou a foto aqui, Dede. São Manuelense. Viu, Dede? Eu passei pra você. Ele tem um sítio. Ó. E ele tem lá. Ele tem uma criação de porco. Tá. E ele tá com medo de ser fake news e de encana. Ele deu o nome dessa porca de Brasília. Brasília. Ele tá preocupado agora. Ele falou, Emílio, será que tem problema eu dar o nome de Brasília na minha porquinha? Eu falei, olha, eu não sei. Maravilhoso. Mas aí está pra vocês a porquinha Brasília do meu amigo. Representa bem. É isso aí. Todo mundo quer dar uma mamada, né, Sami, no final? Gostoso, né, Sami? Ei, Sami. Ah, mamada. Lá no rancho. Depois da meia-noite. É ó, ninguém vê a hora que você bama. Só gosto de dar. A mamada. Esse é o Brasil. E o Brasil, como o Sami também atentou aqui, o dólar não para de subir. E vai subir cada vez mais que o foguete do Elon Musk. Enquanto o Lula, ele sobe o tom contra o Banco Central. É uma treta antiga, que a gente sabe, né? E aí, com essa história, o Campos Neto teve as falas do Lula e o mercado não gostou o Sami Dana. E aí o dólar, frente ao real, a gente tem uma... Não sei se a gente pode comemorar agora. Você viu como que está a nossa moeda? Sami já atentou aqui. Passou o peso argentino e se tornou o pior desempenho entre os países emergentes em 2024. É a pior moeda do mundo. É a pior moeda do mundo. A gente zoava a Argentina e a gente chegou lá. Sami Dana, o dólar vai subir mais ainda. Pois é. Você estava falando ontem com a Nelma, né? Com a Nelma? A Nelma é a nossa doleira. Ela vai ter o quadro. Um dólar com a Nelma. Ela vai falar as conexões. Vai fazer a cotação do dólar. Então, dólar 5,46. No mercado, o Lula insiste em ficar falando que juros têm que ser baixos a todo custo. Por outro lado, ele não faz nenhuma ação para corte efetivo de gasto. O mercado não é ficar chateado ou não. O mercado dá o preço. Tá bom. Você vai fazer isso e eu vou embora. Lembrando que daqui a pouco eu vou falar sobre hoje que tem a reunião do Comitê de Política Monetária. Quanto que vai estar? Que está a 10,5% a taxa de juros e deve continuar, mas já já a gente retorna este assunto. Porque precisa segurar, senão vem inflação. Essa foi a discussão, inclusive, do Campos Neto com o Lula, né? É verdade. Baixa, mas se a inflação subir, não tem como deixar. É, mas assim, todo mundo já entende que vai ser mantida a taxa de 10,5% até o final do ano. A probabilidade de manutenção é 93%. 6% é a chance de ficar, de termos uma queda de 0,25 ponto percentual. E menos de 1% é a chance de aumento da taxa. Não, não é que essas porcentagem. Daqui pra frente é só pra trás. Vai manter a taxa. E eu acredito que muita gente acha que os indicados pelo Lula vão votar a favor da queda. Eles são minoria, por isso que iriam perder. Eu já acho que eles vão votar a favor da manutenção para dar uma impressão de independência. Sabe, o voto vencido. Pra dar uma enganada na turma. Exato, aquele voto vencido. Aquele voto vencido. É o Ronaldinho Gaúcho. Olha pra direita e bate pra esquerda. É o melhor do mundo. Um fala Cristiano Ronaldo, outro o Messi, você fala Yuri Alberto. É um monte de enganador. Pedalando. Não, mas a gente percebe os enganadores, né? Ah, agora não tem como, né? Tem a cara posta lá na internet. O que mais, Zuzinho? Olha, não tem Leonardo DiCaprio. Não tem agora a narrativa do Macron. Sumiu todo mundo. Sumiu todo mundo. Cadê os artistas da Rede Globo fazendo uma campanha bonita pra falar do meio ambiente? Cadê aquela música? Cadê aquela música do Pericão? Lembra daquela música? Aquela é bonita. É, então. Tá uma galera lá. Maravilhoso. Salve, Amazônia. Isso. Você lembra que a tua... Caetano. Olha que coisa linda. Quem me chamou. Eu lembro. Vocês lembram. Quem me queimou. Quem me queimou. Vocês lembram? Olha. O número... Vocês lembram quando eles iam lá, fizeram a queimada? Agora o bicho tá pegando. Bateu o recorde. Nando Reis. Não tem um filha da mãe. Cadê o Nando Reis? Tá sentado na Amazônia e apagava tudo. Para a consciência dos artistas brasileiros. E não é o Ricardo Salles, hein? Nando Reis também tá... Conscientes. Então, agora... Sumiu todo mundo. Agora... Não tem nenhum artista colocando post na rede social. Não tem música. E bateu o recorde, né? De 20 anos aí. Queimadas na Amazônia. Sabe que os países europeus também gostam, né? Principalmente o Lacron. Que é considerado... O cara que levanta a bandeira quer cuidar da Amazônia. Mas ninguém tá agora. Aí a pergunta é... Estão importando ou só querem lacrar? É. Essa é a pergunta. Cadê a turma? É, bicho. Interrogação. Exatamente. O que mais, Uzu? Olha só. Eu trouxe aqui o Nostradamus da Índia. Vocês falaram... Não é porcaria nenhuma. Ele falou que na terça-feira aconteceria a Terceira Guerra Mundial. Hoje já é quarta e não aconteceu nada. Ontem teve um encontro do Putin. Ah, nossa. É verdade. Que eles estão... Você tá brincando. É uma coisa, pra mim, histórica. Você vê o Putin junto com o Putin. Mas ele falou em guerra, não do encontro. Mas o que eles estão... Batendo a hegemonia dos Estados Unidos. E você sabe que ele tá buscando apoio militar. Vai ser uma loucura. O cara tem... Então, bom. Então, vai lá ver se não tem arma nuclear. Vocês estão brincando com os blocos? Tô, vixi. É um encontro aí expressivo entre o líder da Rússia e com a Coreia do Norte. A nuquinha de bulldog. O Kim disse que vai apoiar a política russa, inclusive no conflito que tá tendo na Ucrânia. E eles assinaram um acordo muito importante de parceria estratégica. Lembrando que a Coreia do Norte também está com um embrólio com a Coreia do Sul. Você lembra da história dos balões, dos lixos? Sim. Parece que a Coreia do Norte meio que passou um pouco da fronteira. E aí a Coreia do Sul se manifestou. Você acompanhou essa parte? A Coreia do Sul manda DVDs com as novelas. Mas agora não é só na brincadeira. Teve tiro, porrada e bomba. Lá sempre tem um conflito maior. Eu acho que há um fato relevante, né? Se você falar que não acontece nada, você acha que o Kim Jong-un não tem nenhuma expressão junto com o Putin. Eu acredito que sim. Você acha? Eu acho. Eu acho que se juntar ainda com a China, os Estados Unidos é o país que fornece as armas, ganha muito dinheiro. Você já viu o tanque de guerra da Rússia? Da Rússia é muito antigo, de fato. E do Kim Jong-un também. É, mais ou menos. É só pra eles se proteger. Eu sei, mas quando tentaram fazer... Mas economicamente não sou eu que posso pontuar. Economicamente a Rússia é pior que o Brasil, é igual ao Brasil. Mas as sanções feitas pelos Estados Unidos, o que a Rússia fez? A Sansan. 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 Foi lá e foi negociar com a China. É uma sanção e várias sansans. Sansões. Sansans. 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 Sansan. É, tá bom. Daqui a pouquinho nós vamos falar que o Oria vai estar aqui. Ele domina essa arte. Então deixa eu colar a duas... A gente fica chutando aqui, ó. Não chuta. Ele estudou. Ele sabe mais. A gente pontua. A gente arruma. Quem me chamou? Animal. Mais uma. Vamos fazer... Mais uma chupa. Vamos quebrar o clima? Mais uma chupa. Ó, eu tenho lançamento. Você tem lançamento hoje? Lançamento é lançamento. Então parou. Papai do ano. Papai do ano. Reginaldo. Tem mais? Tem o pão. Vamos fazer uma dança? Mais uma, então. Então vou fazer uma dança. Faz tempo que a gente não faz a dança agora. Temos uma... O que é isso? Olha que sensacional. O que aconteceu com a cara? Ah, caiu com a cara do animal. É isso. É um prédio. É uma bolsinha. É um animal meio gêncio. Olha. Preciso. Ai, 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 o companheiro precisa de um propanho. É um animal. É um animal. Ah, caiu. Animal. É um animal. É um animal. É um animal amazônico. É um animal. Nossa, deu de cara no picho. Sim, meu. Ai, gostei. Animal. Ele tem uma bigorna na cara dele. Animal eu preciso. Ele vem com uma bolsa. O que será que tem na bolsa? É um animal com acessórios. A sacola dividida. O que será que tem na bolsa? A sacola está para a direita ou está para a esquerda? Senta aí, animal. Uma salva de palmas. Eu preciso. A topinha bonita. Esse é um animal... Você tem algum desenho animal? Tem uma vela sacola. Vou tentar achar aqui. Tem uma sacolinha solta. Penelope fogosa. Por que a cara está suja dele? Caiu. Caiu de cara no picho. Não, não é. Deve ser um personagem. Vou achar que o bars não lavou a fantasia. Deve ser um personagem. O que mais oizú? Pode ser mais duas. Mais duas? Mais duas? Mas duas? Mais duas? Mais duas? Mais zumba, mais zumba. Mais zumba, mais zumba. O que é isso? Você quer mais zumba? Mais zumba, mais zumba, vai zumba. Mais zumba, mais zumba. Mais zumba, mais zumba, mais zumba. Nossa, nossa. Conceição 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 Deve te fazer bem isso Faz você acordar Eu adoro os moleques falando isso Eu faço na Dirce também Gabi e Patti o personagem É um desenho Olha, são duas notícias da Rússia Muito inusitadas E uma Paulinha me mandou, então quando ela me manda Eu acho que eu tenho que colocar Eu acho elegante Ela tava pesquisando na internet E aí tem uma mulher que é uma coisa triste Foi desaparecida Por ser arrastada por fortes ondas na Rússia Olha as imbases aí da telão O casal tava lá curtindo a praia Tá dando cutuco Movimentação nas ondas De repente quando a onda pegou forte A mulher desapareceu Meu querido da telão É isso aí Será que é a imprudência da mulher Do hobby, das autoridades Do The Hit Cadê o bico? Foi um vídeo aí numa praia na Rússia E essa mulher A maré subiu E a jovem desapareceu É uma coisa muito triste Caramba Realmente Uma coisa inusitada aí E tem um registro Pior é eu olhando o guarda-sol Pensando que era o Papa É Juro por Deus Papa filmando Ó Agora essa é uma coisa que o Samy vai analisar Você sabe que na Rússia Tem um negócio que eu nunca vi na minha vida Ah O que você nunca viu? Um atleta russo Sabe que a Rússia teve alguns problemas aí Com os atletas Sim Por aí vai Documentário Mas um atleta russo Ele leva uma medalha de ouro Nos jogos do BRICS Tá sabendo que tá tendo umas Olimpíadas do BRICS? É Sim E aí o que aconteceu? Nessa categoria Faqueamento de sites Apenas ele competiu O Alexander Maltsev Foi o único competidor da categoria solo de natação artística E esse evento foi criado lá E ele, sozinho Ganhou a medalha de ouro Sozinho mesmo Não tinha nem torcida Ele competiu com ele mesmo É como acontece na Rússia, na Venezuela Normalmente só tem uma pessoa que tá na competição Seja política, agora no esporte E aí ele leva a medalha de ouro Eu não sabia que o Brasil tá participando também São jogos do BRICS Quem tem lá Olha a animação que tá Não tem os BRICS Onde passam os jogos do BRICS? É, ninguém tá comentando muito Mas isso Tá aí só na Rússia pra acontecer o cara ganhar sozinho Olha lá, não pode ter o primeiro lugar isolado A Dilma é a chefe do banco Ela vai ler o discurso A Dilma, fala a Dilma Eduardo Establish Eduardo Establish? It represented 62 Of global GDP 62 of global GDP However However Power pushers in power Power pushers in power Agora ela tem que falar inglês Temos todas as línguas Vai lá, vai lá Estamos de volta à programação Agora vamos ouvir a Dilma no seu discurso Que dê a Dilma? So passing the G7 That is 30.8 30.8 E o que é esperado É essa divergência Salva de palmas É esperado Salva de palmas Ê Dilma Tá lá no BRICS E o Brasil continua no BRICS O Brasil pagou 112 atletas Pagou 5 milhões Parece, segundo a Gazeta do Povo São jogos para protestar contra o Ocidente Não, no Ocidente É, isso aí Isso aí é pro Putin Pra agradar o Putin Jogos são propaganda contra o Ocidente Isso, porque o Putin Ele, nas sanções Ele também não pode participar de Olimpíadas Aí criaram a prova Aí criaram um paralelo Mas é uma competição escurida É que nem o Faustão Você tinha As Olimpíadas Tem o troféu do Faustão Isso Porque ele não ganha o troféu imprensa A gente vai criar os melhores do ano Aqui no final do ano Os melhores da Pan Parece piada Isso aí É isso Olha Esse é o mundo Esse é o mundo E o Brasil mandou Gastou quanto, o Brasil? 5 milhões 112 atletas nos representando E você sabe o nome de algum atleta que está aí a categoria? Em que lugar que a gente foi? Não, nem sei onde passa isso daí Nem sabia que estava tendo Mas, legal Parabéns Se é que temos uma esperança É nos investimentos Pra gente ter a nossa liberdade financeira Sério?